E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo da série de SWORD ENFACE SEVEN. É, de aqui nós já reparamos. Agora estamos no onboarding. Então tá pra ela só dar com medo. Ela falou que tava brincando no gelo desde que era pequeno. Ah, tem um bagulho pra conseguir aqui. Gente, a gente já tava testando, tendo acionado outras técnicas dela. Ah, tá. Fazer uma comida que aumenta a defesa. Fiz noodles. Vamos aumentar a minha defesa. Já sejam um anjo, não tem nada secreto, né? Tá, acho que entendi o que pode fazer. Tá, cara. Pega isso. A caverna inteira é feita de gelo. Sério, ela é doida entrar numa caverna dessa, né? Muito louco. E aí, ela é doida entrar numa caverna da caverna da caverna da caverna. Antônio, ela estáia. Mas você não olha a caverna da caverna da ca tutela. A caverna é muito pequena, vamos lá. Eles começam a falar no meio da luta, cara. Falar no meio da luta não dá, né? Ah, agora sim. Agora eu estava pensando, mas não estava aparecendo para mirar antes. Não, não. Não. Tá. O que é isso? O que é isso? A gente tá falando só aqueles... A gente tá vindo atrás do espírito, né? Do espírito de gelo. Aí ela tá falando lá que a gente foi atacado por ele lá no começo. Aquelas estacas de gelo que teve no capítulo passado. Ela tá falando agora que pode ser que ele esteja ali. E tá atacando porque ele ataca todo mundo que entra aqui nesse lugar, né? Para proteger essa região. Cadê minhas companheiras? Não. Nossa, mas ela tipo... Atacaram um foda-se totalmente pra duta aqui. Eu não gosto. Por causa desses... Fácil de que eles... Brilhantes tinham aparecido aqui. Tava precisar de alguma coisa pra destruir aquela. Oh, aquela ali não é. Será que tinha outra aqui? Será que tinha outra que eu não vi? A gente menti não. Não. Não dá pra passar porque não tem nada pra destruir. Agora só tem duas. Ah, agora que eu vi que eu deixo ele. Enfim, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus, cara, muito difícil controlar o pulo. Tchau, tchau. 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 Tá, eu tenho que entender pra onde eu tenho que ir. Poxa, peraqui. Hummer of Shell. Pô, 2 Stone Armor, o que eu ganhei aqui? Esse que eu já tinha. Pô. Poxa. 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 Um, uh, coelhamento em Ah, agora que eu lembrei, eu acho que eu não coletei todos os tokens, eu não coletei o token lá da outra área. Porque na outra área eu lembro que eu passei, mas eu acho que eu passei só no vídeo de review. Tem que falar com ele de novo? Tá, tem um item ali da quest de depois. Tem que ir pra direita, mas tinha dificuldades ali no começo que eu não fui, né? Até não, nada. Tá. Eu não vou subir naquele outro ali também. Leveu 13, comecei a upar. Brincando. Onde é o meu lugar que eu tava? Eram dois caminhos pra ir pro meu lugar? Eram dois caminhos para ir pro meu lugar! Tchau. Oh, tá forte, hein? O agelado tá ficando mais dense. Falando que se tinha alguma coisa, o espírito de gelo deve tá lá pra frente. Que porra foi ele? Ah, é o bicho que eu tenho que matar. O gelo dele não derrete. Ele também tá me ligando, meu bicho é forte pra caralho. Ah, ele segue aqui, não tô controlando. Acho que uma magia de gelo não vai funcionar nele, né? Damos, não sei como. Vamos voltar lá. Pode tirar que eu já pego, né? Vai tentar meio fortinho. Tá bom aqui já? Espírito de gelo. Vamos ter que acalmar ele. Ele vai tá possuído. A direção da sua vida é boa, velho. Vamos lá. Quem está aqui? Quem está aí? Porque eu imaginei que alguém conseguiria quebrar meu escudo. Filho de jero, nós viemos ver você. Me chame de Deus da Montanha. Claro, Deus da Montanha. Ótimo. Por muitos anos, você já tem a primeira pessoa que conseguiram viver até mim. Vocês são bons. Por que vocês querem me ver? Diga. Eu estou com a Saitamingu. Diga isso de novo. Ah, por que ele ficou tão puto? Deus da Montanha, eu sou discípulo da Saitamingu. Estou aqui para pedir sua ajuda. Como você ousa vir aqui, seu traidor? Nossa, ele era o espírito do mestre da seita? Por que ele está puto? Eu precisava da sua ajuda. Você não praticou com o mestre da nossa seita? Mentira. Eu ainda lembro do tempo em que nós assinamos o contrato. Como nós confiamos em vocês. Eu nunca pensei que os traidores da Saitamingu forem ser tão... dananciosos. Não imaginei que eles iam roubar nosso poder para acelerar sua própria cultivação. Eles nunca ligaram para a nossa vida e nem pela nossa morte. Eu fui explorado por um... Durante todos esses anos. Passamos vários anos juntos. Muito próximos. Traidor da Saitamingu. Deve ter fabricado essas hipofesias. Caramba! E agora você ousa voltar e pedir por ajuda? Não sou eu. Passado da Saitamingu. É tão vergonhoso. Irmã Yui. Moquinho, sai daqui rápido. Vamos sair daqui rápido. Esse lugar ele deve estar com a maior força dele, né? Melhor a gente sair daqui. Vai ficar uma caverna feita de gelo, né? Tá certo. Fujam. E nunca voltem aqui de novo. O escudo de gelo está quase fechando. Rápido. Puta, vai os dois só lutar. Parece que ela ficou gelada, cara. Vambora. Sai da frente dos meus olhos, seus traidores. Deus da montanha, você acabou com todas as minhas dúvidas. Seu Tamingu simplesmente declinou da sua prosperidade. Porque a gente não tinha o poder supernatural dos espíritos mais. Não acortou de ler com isso. Eu sei que ele soube que tinha uma história atrás disso. Tantos anos, eu nunca pensei que eu poderia conhecer a verdade. Muito obrigado. Agora, você mencionou a magia de Restranamento. Que bom que eu crescemos juntos. E ela é minha família. Eu não quero usar essa magia nela. Poderia você, por favor, o jeito para tirar essa magia. Aprendi a magia da Tantamingu quando eu era criança. Eu não quero pegar o poder espiritual dela. Mas a falta foi cometida, né? Por favor, me ajude. Eu entendi. Melhor você ouvir bem. Me siga. Uma voz está vindo diretamente na minha mente. Ela vai tirar as correntes que prende o... Tudo tem vida. Energia e poder. Só de vidas. De quase nada. Mas era uma magia, né? Tirar as correntes dele. Então, eles usavam os espíritos para ficar mais forte. Mas ele tirava o poder dos espíritos. É isso. Ah, ele ensinou já para ela. Eu subestimei você. Descendente da Tantamingu. Seu espírito, você está livre agora. Você deve ficar no meu cuidado e proteção agora. O quê? Você não quer deixar ela? Jovenzinha. Você tem pouca experiência para falar o que é certo ou errado. Venha para mim agora. Ela está falando para o passagem. Para que é a link. Vá. Deus da montanha. O que você está fazendo? Nada. Irmã, tome cuidado. Oxa, ele resolveu atacar do nada? O que você está fazendo? 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 Isso aí era o talismã lá com o Deidade Imperador, o Lorde Imperador, que deu pra ele. É isso, tá acontecendo, tá tirando a alma? Ah, o Deidade Imperador deu isso aí pra sugar a alma dela e ele restaurar o poder dele. Ah, nem o Lorde Imperador foi o líder da seita que eu acho que deu. Criança, por que você protege ela tanto? 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 Ah, não, é? Sim, eu entendi. Vamos voltar lado a lado. Mas se você nasceu de um espírito de gelo, pode me restringir, sua minha cultivação é muito maior que a sua. É impossível você ganhar. Tô tentando ler e lutar ao mesmo tempo. Seu espírito de gelo. Ela falou que quer repagar os pecados que a aceita dela fez contra ele, né? Gelo, a eletricidade é boa contra ele. Muito forte, velho. Ah, tem que ficar na frente do meu negócio. Tchau. Ah, mas porra, mas apesar que vinha dele, mas não vem dele. Ah, é cérebro. Ah, mas porra, mas porra, mas porra. Ah, mas porra, mas porra, mas porra. Você conhece o nosso grande mestre? 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 Oh, olha o que é isso, então. Ah, agora ele está descobrindo que ele é um deus. A vitalidade está tão fraca, você ousa ficar na frente do deus da montanha. A vitalidade está tão fraca. 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 A vitalidade está 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 fraca. Cubra o barra de O mestre possui.' Mandalitenya está fraca. não tem dúvida. andere J panelistsau. A第二章 Vicente. A vitalidade está fraca. Um quarto de uma tafa. Ah ta. Nossa, ele tava do lado, eu não vi. Exatamente o que eu tava falando. Fogo na lareira. Aí ó, a deidade aí que tá começando a se aproximar bastante aí da nossa Kim Shu. Ni Chang. Ni Chang é o líder da seita lá, Chang Shuang. Seu homem, possui seu objetivo a qualquer custo. Ele disse que ele é doador virtuoso ainda. O que ele tá bom que os outros? Estou bem. Tio, obrigado. Outra coisa. Homens não casados e mulheres não devem manter certa distância. Você não pode segurar a mão de uma senhorita de qualquer forma. Mas somos um simbióticos, Chugus. Ele não tem nenhum senso comum do reino humano. Eu não estou mentindo. Eu estou bem agora. Ótimo. Mas eu tenho que dizer. Você tem que ajudar os outros em vez de se proteger. Isso é muito danoso, né? Sim, eu não pensei direito. Também pensei que você poderia se machucar. Eu digo que você tem que aprender a se proteger melhor. É errado. Isso é bom pra nós dois. Eu não ouvi o que ele falou. Ele falou muito rápido. Tipo, ele falou alguma coisa que não tem senso comum. Deve ter falado alguma coisa que tem duplo sentido, né? Ei, você tá acordado? Eu fiz pra você algum tônico. Muito obrigado. Não esperava que você acordasse tão cedo. Essa medicina está bem quente. Agora vou deixar isso pra você, irmão. Você deveria fazer isso pra ela. Não deixe a garota fazer sozinha. Onde está a moquinha? Tá tomando conta do segundo pote de medicina. Eu vou deixar ela sozinha lá na cozinha. Estou indo lá. Até mais. Tá tentando ajudar ele a, né? Tomar uma relação com ela, sei lá. Outra coisa, você não deveria fazer o que todo mundo pede pra você. Não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre isso. Vai dar moquinho. Já estou contatando ele, então ele já vai vir pro grupo em algum momento. Vai dar moquinho. Vai dar moquinho. Vai dar moquinho. Vai dar moinho. Vai dar moinho. Sai da frente. Sai do meu caminho. Ai, já tem uma pedra preciosa ali. Essa pedra. Você está machucado? Fique longe. Filho da sua vida. Ei, espere. Esse homem está machucado. Eu sou o doutor. Eu sou o doutor. Deixa eu tomar uma coisa pra ele. O dia é tão frio, ele poderia ficar pior. Não vai conseguir durar uma noite. Ei, você está machucado? Não. Eu não. Estou bem. Está vendo? O doutor aqui disse que ele quer olhar... É... Dá uma olhada em você. Acho que você pode ter o dia de folga. Vamos ver. Não. Morde. É a minha culpa. Eu ainda tenho trabalho, por favor. Estou totalmente bem. Vamos voltar para ele primeiro. Que inferno. Você acha que ele acha engraçado torturar as pessoas? Vamos falar com o dono aqui do hotel. Vou falar com o Doretinho. Não vou falar com o Doretinho. Não vou falar com o Doretinho. Não vou falar com o Doretinho. Senhor, eu poderia colocar uma... Uma... Panela lá na... Lá fora? Nós vamos pagar por isso. Ótimo! Principalmente uma pessoa boa. Uma grande coisa! Esses soldados ficam aqui toda vez que eles vêm. Eles sempre foram assim. Depois de tudo, eles são oficiais. E ninguém está questionando isso? É claro. Só porque somos um hotel pequeno. Nós não podemos fazer nada sobre isso. Com sorte, esses homens estão impressos. Então eles vão ficar só uma noite. Não culpe-me por falar muito, meu hóspede. Você é novo. Ainda na idade emocional. Mas não coloque o carro na frente dos bois. Nunca mexa com eles. Obrigado, senhor. Nós vamos levar em conta a sua sugestão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, esse é um arqueiro. Apertei, apertei, afeti, 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 afeti. Essência do mar Põe medicina Pode medicina Alguma coisa e depois quebra ela Ah, então ele curou Ele é tipo um suporte de larga escala Tá Ah, ele tem relação com insetos Ele joga insetos nos inimigos Reduz a defesa deles Entendi, entendi Ele usa veneno aparentemente também E aí E aí E aí E aí E aí Isso é errado Ouvir um barulho lá atrás Um time de mineiros Acabou de chegar Acabou de chegar Fazendo uma bagunça lá embaixo As pessoas não comandam Nem consideram esses mineradores Mineradores, né Como humanos E eu não sei o que está acontecendo Com esses mineradores também Eles obviamente conseguiriam derrotar os soldados Porque eles estão em mais números Mas eles nem tentam resistir Eles não são mineradores Simples mineradores Poderia chamar eles de servos Os mineradores Os mineradores são refugiados Eles estão forçados para minerar na mina de gelo Ah não, minerar Minério de gelo Minério de gelo? É só o minério que a gente viu na No Cânio Isso Em ordem para controlar eles Os supervisores separam eles Das suas famílias Se os escravos Os vão recusar Suas famílias vão ser mortes Por isso que eles não têm descanso até agora Verdade? Mas mesmo se eles forem tratados como servos Eles não deviam trabalhar tão duramente Os supervisores não ligam para sua vida e sua morte Eles deveriam simplesmente abandonar eles No meio do nada E eles não poderiam trabalhar mais Na pônei eles não poderiam trabalhar mais Isso é horrível Como pode ter tanta tirania nesse mundo? Eu não sei onde o líder deles fica Eu deveria Raptar ele e liberar todos os mineradores? Luma Eu posso ir com sangue ouro Não seja emocional Mas também eu não tenho tempo O time de mineradores deve sair amanhã Mas como a gente pode agir dessa forma Sendo que os mineradores estão Tem as suas famílias no meio disso Mas deveriam esperar até amanhã Para coletar mais informação Se a gente vai salvar os escravos A gente deveria salvar as famílias deles também Isso está certo Eu estava ansioso Eu esqueci disso Se nós queremos coletar algumas informações Nós precisamos lidar com o guarda primeiro Vou fazer umas drogas alucinantes Vamos começar a mover de manhã Vamos agir a três da madrugada Quando os guardas estiverem mais cansados E vamos ficando por aqui pessoal Já já vamos salvar esses mineradores aí Espero que vocês tenham gostado Conseguimos pegar um espírito Eu não sei se eu tenho que alternar os espíritos Eu não sei se eu vou ter habilidades com os dois espíritos São coisas aí para se perguntar Ah, eu tenho habilidade com os dois espíritos Então eu posso usar os dois espíritos ao mesmo tempo Meio doido né, porque dá uma impressão que ela não está ficando forte Ela fica forte sompando basicamente Mas os espíritos dela que no fim das contas fazem a maior parte do trabalho Aí está level zero Mas eu vou pôr no próximo capítulo Estou toda a sua ajeitada no próximo capítulo E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Não esqueçam de comentar Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam Até mais Valeu e Abraço